Música Olá pra você que está ligado no Viagem Regional, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Vamos acompanhar o momento da aproximação do barco motor Vovó Ana 1º aqui em Manicoré. E lembrando que este barco fará viagem nesse mesmo dia que estou fazendo essa gravação, no caso na sexta-feira, com destino à cidade de Humaitá. Música 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 A CIDADE NO BRASIL O momento da atacação A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL